Faça os registros biométricos no terminal para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Obrigada. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente dessa comissão. Registra-se a candidatura da deputada Rosângela Reis para presidente e do deputado Marquinhos Lemos para vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI, do artigo IX, do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem. Confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Aqui. 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 Não? Não, não, não. Eu vou votar daqui, senhor. Encerra-se a votação. A deputada Rosângela Reis recebeu quatro votos. Não houve nenhum em branco. Havendo voto da maioria do menino, proclama eleito para presidente a deputada Rosângela Reis. A presidência submeterá à candidatura a votação pelo processo nominal e conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e o inciso 8º do artigo 9º do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Os deputados deverão selecionar o candidato, a opção branca, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar digital no leitor, observando o painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Obrigado. 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 Em serra-se a votação, o deputado Marquinhos Lemos recebeu quatro votos, nenhum voto em branco. Procamo eleito para vice-presidente o deputado Marquinhos Lemos. Declaro empossada como presidente a deputada Rosângela Reis, a quem passo a direção dos trabalhos. Eu agradeço ao presidente a oportunidade de estarmos aqui realizando esta reunião e, definitivamente, presidente da comissão, definir os membros da comissão que vão dirigir esta comissão. E, na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro empossado como vice-presidente o deputado Marquinhos Lemos. A deputada vai suspender para entendimentos. Minha presidente, mas não poderia deixar de lhe parabenizar. Eu, que já conheço seus trabalhos na casa nesses últimos quatro anos, tive a satisfação de conviver com a sua luta incansável pelo desenvolvimento, sobretudo, da região do Vale do Aço e Patinga. E tenho certeza que você poderá, através desta comissão também, continuar fazendo um belo trabalho pelaquela gente, pelaquele povo, por Minas Gerais. Então, lhe parabenizo. Sou aqui hoje um soldado sobre as suas ordens, sobre a sua liderança. E cumprimento também nosso vice-presidente, recém-impossado, Marquinhos Lemos. Marquinhos, que já vem com o seu brilhantismo de gestor municipal, fez um grande trabalho em Carbonita. E eu tenho certeza que irá somar esforços a todos nós para entregarmos uma Minas melhor ao final do nosso mandato. Aproveito, Marquinhos, e peço para que você leve o meu abraço ao nosso amigo em comum, Dorval Anjo, que foi um grande professor, uma pessoa que conhece profundamente o Estado de Minas Gerais e esta casa. Cumprimento também, de forma muito especial, nossa companheira, amiga Ana Paula. Ana Paula, que já chega também para o seu primeiro mandato, é brilhante a casa. E eu tenho certeza que fará muito por Minas, por Belo Horizonte, por causas que eu já sei que são bandeiras pessoais sua. E conte comigo, Ana Paula, para que a gente possa fazer dessa legislatura uma legislatura de alto nível e darmos o que o povo quer que é resultado em um Estado melhor. Parabéns, presidente, e estou às suas ordens. Com a palavra, o deputado Marquinhos Durval. Também, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar e, ao mesmo tempo, desejar que essa comissão aqui traga bastante frutos, principalmente para os nossos municípios, que tanto têm penados, porque hoje não está fácil administrar uma cidade, ser prefeito. Eu, que já fui prefeito por três mandatos, posso afirmar a dificuldade que passam hoje os nossos municípios. e tenho certeza que essa comissão, sob a sua presidência, vai estar ajudando, contribuindo, para amenizar um pouco o que passam, as dificuldades enfrentadas por todas essas cidades aqui de Minas Gerais e do Brasil. Eu também quero cumprimentar e dizer a vocês dois, tanto a presidente como o companheiro deputado Tiago Cota, que não tanto quanto a Ana Paula, mas também sou aqui um aluno, um calor, uma pessoa que está chegando aqui. Eu nunca atuei no Legislativo, sempre no Executivo, vai estar sendo uma experiência nova, e que eu espero, com a cooperação e a compreensão de vocês, poder ajudar e contribuir aqui nessa comissão. Muito obrigado. E parabenizo aqui a companheira Ana Paula, que juntos, ela aqui mais da capital, mas com certeza vão estar juntos aqui, e fazendo o nosso dever, que é de estar procurando aqui atender as demandas e ajudar a resolver o máximo possível as questões que vão vir aqui para as nossas comissões. Muito obrigado e que tenhamos uma comissão com bastante sucesso. Agradeço as considerações do deputado Marquinho, deputada Ana Paula. Boa tarde a todos e a todas. Presidente, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco na presidência dessa comissão, uma colega, uma companheira, mulher de muita luta, de muita coragem, e uma comissão extremamente importante para lidar com todos esses dilemas que os nossos municípios passam. E eu tive a oportunidade de estar aqui, sendo suplente aqui do nosso colega Marquinho, e vocês podem contar comigo para que a gente possa, juntos, construir aí caminhos que realmente facilitam e que possam contribuir, de fato, com a vida dos nossos municípios. Por aqui, na Comissão de Assuntos Municipais, nós temos a oportunidade de tratar as temáticas também de formas transversais, e eu tenho certeza que a sua condução, a presença do experiente também, Tiago Cota, Marquinho traz aqui essa bagagem de gestor público, tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho. E contem comigo, minha primeira legislatura, primeiro espaço que eu estou ocupando aqui na casa também, como suplente nessa comissão, mas tenho disposição, energia e muita consciência da responsabilidade que tem de representar o nosso povo mineiro. Agradecemos as considerações da deputada Ana Paula, e eu quero aqui também agradecer aos deputados pela confiança depositada a mim para podermos aqui presidir esta comissão tão importante aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma comissão que traz temas abrangentes, trará assuntos importantes, como foi citado aqui pelo deputado Marquinho, relacionado aos municípios, para que possamos buscar alternativas e possamos contribuir para o desenvolvimento desses municípios. E aí eu quero também colocar aqui sobre as competências desta comissão, que eu vejo que é importante o papel dela aqui nessa casa, que ela tratará de assuntos da divisão administrativa e judiciária, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e alteração de limites e topônimos municipais, as normas gerais de criação, organização e supressão de distrito, o direito urbanístico, a política de desenvolvimento urbano, a realização de desenvolvimento, a região metropolitana, a aglomeração urbana e a micro-região. Todos nós sabemos aí das dificuldades, como foi citado aqui, dos municípios hoje vivenciadas, da dívida que os estados têm para o pagamento do ICMS, do fundo de participação, e nós temos visto aí a penúria que esses municípios têm vivido aí. E nós traremos aqui assuntos que vão ser relacionados a isso, assuntos polêmicos, mas, com certeza, todos buscando uma convergência, serão muitas ideias e debates diferenciados, mas buscando a convergência de que haja interesses para o desenvolvimento principal dos municípios. Então, essa é uma questão que nós trataremos. É um desafio também para mim, quero também unir com vocês, nessa equipe, para que nós possamos conduzir todo esse trabalho, com as ideias das regiões que o Estado nosso é muito grande, são regiões diferentes, e que nós possamos identificar as realidades que nós estamos vivenciando em cada região e que possamos trazer aqui e discutir nesta comissão. Eu vejo que nós teremos assuntos de sobra para que nós possamos tratar aqui de várias audiências públicas e, com muito afinco, podermos aqui dar a direção que essa comissão necessita para um governo que hoje é novo, que está iniciando, e que nós também ansiamos que possamos dar essa resposta o quanto antes para a nossa população. Então, eu agradeço a vocês o apoio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, deputada. Obrigada. Vai ser muito bom nós trabalharmos juntos. Obrigado.